Para trazer uma palavra ao seu coração que está a me ouvir nesta noite Saiba que aonde está indo esse som Deus escolheu a sua vida Para fazer uma obra Que Ele preparou para você Aleluia Nós vamos ler em João capítulo 3 versículo 16 João capítulo 3 versículo 16 Porque nós vamos falar deste homem Que é tão tremendo e tão maravilhoso Jesus Cristo Diz assim a poderosa palavra do Senhor Jesus Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu Filho unigênio Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Aleluia Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira Que deu o seu único Filho Unigênio Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Deus olhou para a humanidade E viu uma humanidade pecaminosa Olhou para o homem e a mulher a qual ele tinha criado E o homem e a mulher pecaram diante do Senhor No momento em que o homem e a mulher pecaram Eles se distanciaram Foi quebrado o laço Foi quebrado a aliança E o homem estava condenado A mulher estava condenada A ir para o inferno Porque o salário do pecado é a morte O salário do pecado é o inferno E nós cremos e acreditamos nisso Porque a palavra do Senhor Jesus diz Que a luz não se une com as trevas Existe o céu E existe o inferno Deus olhou para a humanidade Deus olhou e viu que o homem estava perdido E ele tentou de um jeito Tentar salvar a humanidade Enviando o seu único filho Jesus Cristo Jesus Que é Deus Que é Espírito Santo Que é o Filho Que é o Pai Ele veio a esta terra E em sua trajetória Fez grandes feitos Ele sabia que a sua missão Era morrer por amor A humanidade Era morrer por um povo Para que esse povo Tivesse a chance De entrar no reino celestial Jesus veio a esta terra E no meio desta terra Operou vários milagres No decorrer da trajetória de Jesus Ele se depara a um homem Chamado Nicodemus Nicodemus que era um homem Judeu Príncipe dos judeus E ele ouvia e admirava Jesus Nicodemus não entendia O porquê que Jesus pregava aquelas palavras Ele não entendia O porquê do nascer de novo Jesus fala do nascer de novo E ele ficava com aquela dúvida Na sua cabeça Mas como pode um homem Nascer de novo sendo velho Depois da palavra do Senhor Jesus Dito aqueles homens que estavam a ouvir Nicodemus vai até Jesus Chega até Jesus e pergunta Como pode eu sendo velho Nascer de novo na barriga da minha mãe? Jesus olha para ele Em verdade Em verdade Se não nascer de novo Se não nascer de novo Não entrará no reino dos céus E o Senhor Jesus explica para ele Mas como? E ele diz Olha filho Eu vou te explicar Jesus queria dizer a Nicodemus Que para nascer de novo É preciso reconhecer que é pecador Que para nascer de novo Tem que confessar a Jesus Como o seu suficiente Salvador Que para nascer de novo O homem tem que mudar Sua trajetória de vida Que para nascer de novo É preciso deixar todo o vício Porque para nascer de novo É preciso mudar a sua vida Ei querido Aonde você está me escutando Eu quero dizer que nesta noite Jesus manda eu te dizer Que é necessário Nascer de novo É necessário Voltar A infância Sim A infância Na qual a criança inocente Vai descobrindo as coisas Eu vou te dizer Como é nascer de novo É você confessar Esse Jesus que tanto te ama Ei amado Nicodemus entendeu Eu quero dizer para você Que o nascer de novo É como o vento O vento nós não sabemos Da onde ele vem Mas nós podemos senti-lo E ver os seus efeitos Nas árvores Assim É o nascer de novo É como o vento Nós não podemos ver Como Cristo faz Mas podemos ver Os seus efeitos Podemos ver um homem Uma mulher transformada Podemos ver um ex Viciado Transformado Pregando a palavra Do Senhor Jesus Esse é o nascer de novo É vida transformada É dizer que Jesus me curou Que Jesus me salvou Que Jesus me libertou Esse é o nascer de novo Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Quantos aqui eram ex Quantos aqui em algum momento Da sua vida Pensou em se matar Mas Jesus o resgatou Um das trevas Jesus os tirou Da lamação do pecado Jesus me tirou Da lamação do pecado Ei querido Eu vim aqui nesta noite Dizer pra você Que tem solução Pra tua vida Eu vim aqui nesta noite Dizer pra você Que tem solução Pro teu problema Que tem solução Sim pra tua Enfermidade Não importa O problema O Deus Que estou dizendo Pra você É maior Que esse problema Aleluia Quantos nesse exato Momento Estão aí drogados Quantos nesse exato Momento Tu não entende Que vazio é esse No coração Quantos nesse exato Momento Tomam cerveja Bebida Qual seja Mas não entende Que depois que ela passa Volta o mesmo vazio Quantos nesse exato Momento Tem uma alegria De fachada Mas o coração Está pesado Ei querido Quer passar esse vazio Jesus Cristo A solução Da tua vida Jesus Cristo A solução Pra preencher Esse vazio No teu coração Nicodemos Entendeu Ei amado Jesus veio Para salvar Os perdidos Jesus veio Salvar Uma humanidade Que estava Afastada E perdida Jesus Cristo Veio Para salvar A minha Você Pra levar Pra esse céu Não pense Que a sua História Acabou Não Ela não Acabou Jesus Jesus está Mandando Jesus Jesus vai E se Para o céu Não Não existe Outro caminho Não existe Purgatório Só existe Um céu E só existe Um inferno Ei amado Eu venho trazer Um céu Para você Eu venho trazer Jesus Para você Eu venho trazer Um homem Que pode mudar A tua história Só basta Você dizer Sim A atitude É sua A resposta É sua Jesus Jesus Cristo Esse Deus Tão maravilhoso Esse homem Que fez abrir Um mar vermelho Esse Deus Que fez cair Fogo do céu Esse Jesus Que é rei dos E esse senhor Dos senhores Que é majestoso O único A ser exaltado O único A ser exaltado O único A ser exaltado Jesus Cristo O único A ser adorado Ele está aqui Nesta noite E ele veio Te trazer A solução Para a tua vida Nascer de novo Nascer de novo É mudar A história Da tua vida Nascer de novo É mudar Dentro da tua casa É entregar Os teus problemas Para Jesus E deixar Ele resolver Eu não estou Dizendo para você Querido Que para quando Você aceitar Jesus Não vai existir Mais luta Vai existir Luta Sim Vai existir Problemas Sim Mas eu te garanto Uma coisa Todos esses problemas E todas essas Dificuldades Vai haver solução Vai haver vitória Ei amado A palavra De Deus diz Que nunca Viu um justo Medigar O pão A palavra De Deus Diz Que aquele Que está em Cristo Sempre há de vencer Ei meu amado Quando você aceita Jesus Entrega a sua vida A ele A tua vida É diferente Quantas e quantas Pessoas Que você conhece Evangélica Que aceitaram Jesus Está com um problema Grande dentro de casa E quando você Olha para a cara Dele ou dela Ela está sorrindo Eu vou te explicar O que é isso Confiança no Deus Que serve Ei amado Eu quero dizer Para você Que quando nós Estamos com os nossos Problemas Nós entregamos Os nossos problemas Nas mãos do Senhor E ele resolve O tempo é dele A hora é dele E o melhor Ele tem Para nossas vidas É esse Jesus Que eu estou pregando É esse Jesus Que veio ao mundo Que crucificado Foi Entregou a sua vida Para morrer Por uma unidade Que não merecia Ei amado Muitos negaram A Jesus Muitos não quiseram Jesus Muitos não aceitavam A sua trajetória Aqui Ei amado Mas ele veio Para os poucos Ele veio Para aqueles Para mim Para você Ei amado Ele foi crucificado Mas ao terceiro Dia Ele ressuscitou De desmorto Foi ao inferno Pegou a chave Da mão do diabo Ei querido E ele está vivo Mas um dia Ele há de voltar Pode ser agora Ou pode ser depois Ei amado Mas Jesus Ele vai voltar E quando ele voltar Só vai subir Aqueles que confessaram O nome dele Só vai subir Aqueles que disseram Eu aceito Esse Jesus Eu aceito Esse mediador Eu aceito Esse salvador Só vai subir Aqueles que aceitarem Aqueles que nascerem De novo Ei amado A oportunidade Está sendo dada Jesus Ele está aqui E ele está te dando A oportunidade De nascer De novo E eu quero convidar Você Que ouviu Essa palavra Eu quero convidar Você Que entendeu O que é Nascer de novo Que nascer de novo É se arrepender Do pecado Que nascer de novo É confessar A Jesus Como seu salvador Eu quero convidar Você A primeira pessoa A oportunidade Está sendo dada Agora Você que quer aceitar Jesus Vem aqui Jesus Ele tem um plano Na tua vida Quem sabe Você está dizendo Eu não vou mudar Minha vida Eu não vou deixar De ser essa pessoa Ou então Não vou deixar De fazer O que eu quero Jesus Ele nunca Vai te obrigar Mas esse teu vazio Só vai ser preenchido Quando tu confessar A Jesus Como teu salvador Quer milagre? Aceita Jesus Quer vitória? Aceita Jesus Eu gostaria que o grupo De louvor Louvasse ao Senhor Jesus E a oportunidade Está sendo dada Aonde você está O Senhor te olha E diz Que Ele não desiste De você Aonde você está Não importa Quantas vezes Você caiu Quantas vezes Você foi fraco E não conseguiu Deixar-te usar Mas Jesus Diz Eu não vou Deixir de você Tem jeito Para tua vida Sim Tem jeito Para tua vida Sim Podem muitos Não acreditarem Em você Mas Jesus Acredita em você Podem muitos Dizer que não tem Mais jeito Mas Jesus Está dizendo Tem jeito Sim Ele não desiste De você Aleluia Esse louvor Ele vai ser entoado E a igreja Vai ficar em espírito De adoração E espírito De oração Porque nesse momento Milhares e milhares De demônios Entram em ação Mas nesse exato momento Milhares e milhares De anjos Também entram em ação Orem para quebrar Corrinhos Venha para Jesus Venha para Cristo Aleluia 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 Sai do seu lugar Meu irmão Aonde você vê Uma pessoa Convide Seja você Um missionário Não importa Quem você é Não importa O que você fez Jesus Conhece o seu Interior Também Quantas vezes Você caiu Tentando acertar Mas a tristeza E o desespero Te fizeram chorar Não importa Pra onde você foi Se na escuridão Da noite Ele apaga O seu passado Não desiste De você Ele não desiste De você Ele se importa Com você Ele compreende O seu caminhar O que é um amor Tão grande assim Vem pra Jesus Ele não desiste De você Agora é a chegada Ele se importa Com você Vem pra Jesus Amém O que é um amor Deixe Jesus Muda a tua história Ele não desiste Aleluia Não importa Quem você é Não importa O que você fez Jesus Conhece o seu Interior Também Quantas vezes Você caiu Vamos ficar em pé Irmãos Tentando acertar Mas a tristeza E o desespero Te fizeram chorar Não importa Pra onde você foi Mas o que é um amor Se na escuridão Da noite Ele apaga O seu passado E não desiste E não desiste De você E não desiste Ele não desiste De você Ele se importa Jesus Ele se importa Com você Ele compreende O seu caminhar Então vem pra Jesus Tentando acertar Ele não desiste Ele não desiste De você Ele se importa Com você Ele compreende O seu caminhar Nunca viu o amor Tão noite Assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Ele não desiste Aleluia Nós vamos orar Aleluia Eu quero perguntar se tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar Jesus Ele não desiste de você Você sabe os planos que Deus tem pra tua vida Quem sabe você não conseguiu ou por alguma coisa desistiu de Jesus Mas nesta noite o Senhor manda te dizer Volta Eu estou de braços abertos pra te receber Vem pra Jesus Aleluia Quem te faz forte é Jesus Não é um homem, não é uma mulher Não é ninguém Quem te faz forte é Jesus Quem morreu por você foi Ele Quem te ama de uma tal forma é Ele E esse amor Dicionário nenhum consegue definir O amor que Jesus tem pela tua vida Eu vou orar Mas você pode vir em qualquer momento Nós vamos estar aqui até o final E nós podemos orar com você Maravilhoso Deus, Pai Celestial Nós te agradecemos por este momento, Pai Pela tua palavra que foi pregoada nesta noite Ei, Jesus Quem sabe nesse exato momento a vida está te aceitando dentro da sua casa Então quero te apresentar essa vida, Jesus Pai querido, Pai amado Carrega, Senhor Resolve Na solução da vitória Ela está entregando a sua vida nesse exato momento Nas tuas mãos Está nascendo de novo Ah, Espírito Santo de Deus, trabalha Nessa vizinhança, meu Senhor Não é eu, não é nenhum dos meus irmãos que transforma Mas é tua, Espírito Santo Mas é tua, Espírito Santo que transforma a vida do homem Senhor, nós te agradecemos por este momento Por essa oportunidade que é única Que é pregar a tua palavra Obrigado, meu Jesus Eu te agradeço, meu Senhor Porque o Senhor morreu naquela cruz por amor a mim e aos meus irmãos Obrigado, Senhor Por ter nos dado o direito de uma vida eterna Obrigado, meu Senhor Para a tua grandeza que é infinita Nós te agradecemos, ó Pai Porque tu és o único O grande O grande eu sou Ah, Espírito Santo de Deus Nós te agradecemos em nome de Jesus Amém e amém Não vai descer de Deus